Música 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 Pô, Cadu, relaxa, eu também jogo. Só não sei o dois deles. Três... é, dois argentinos, dois americano e eu. Ah, mas você joga com ele? Mas você joga com ele? Eu vou jogar com ele. Como que tá indo, irmão Mato, lá? O pessoal conhece, ele já sabe como é que funciona, é o importante. Ele só vai confirmar que o cara tem uma GD em você. É, é, é. O cara tem uma GD em você. Cara, o cara tem uma GD no jato, velho. Cara, lá de longe que você pode olhar. O cara tem uma GD no jato, velho. O cara tem uma GD no jato, velho, velho, velho. Olha que eu sou chato. Que legal, velho. Ai, que legal, aquele... Que legal. Muito legal. Ah, eu vou tomar aquele. Ah, eu vou tomar aquele. Vou tomar, 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 tomar... Fores,ores,ores,ores. Só para o que eu tenho. Porém. Tivemos um pouco mais E aí, você sabe? Tome de água em casa O que está? O que está aqui? Estou aqui na praia Lava para cima Lava para cima E aí Estou aqui na praia 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 F*** Estou aqui na direita Estou aqui pegado pra caraca Ah, meu? Flam! Flam! Não, isso também tá parte F*** Tá reputado Superné Oh cara, tomou pra ver o que é só mais esquerdo, esquerdo, esquerdo. Toma na faca! Pra que eu vou reparar essa porta? Olha ele, tá aí, ó. Tá dentro do contexto da porta. Vem, vai, vai. Não nasce, não nasce, não nasce. Faz uma facada, toma facada. Ahhhh! Olha como é que tá aqui? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Esse Leromark achando aqui que tá fazendo um cruzeiro, né, no ar aqui, parado, olhando pro nada. Tchau, tchau.